Olá criançado, olá pessoal, olá turminha do YouTube, hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021 Então pessoal, vamos continuar a colar a figurinha no álbum Dragon Ball Super, tá bom? Já fiz um vídeo aqui dele E agora a gente vai continuar O álbum custa R$ 8,90 ou custava na época, né? Não sei se ainda tem E o envelope com 5 cromos R$ 2,50 Então vamos abrir aqui, ó, mais 4 envelopes, tá? E vamos ver se a gente consegue completar esse álbum aí, né? Figurinha 67 Figurinha 128 Figurinha 109 Vocês estão escutando? Meu gato tá chorando aqui, ó Figurinha 81 Hoje eu fiz um vídeo Heels dele aí, ó 51 Lá no Instagram, né? Segundo envelope, ó Figurinha 78 Figurinha 101 Figurinha 103 Figurinha 23 Bom, eu ia esquecendo, mas vocês já sabem, né? Não esqueçam de deixar um like Figurinha tem que... Aperta no símbolo do joinha O joinha aqui embaixo, tá? Não esqueçam de deixar seus comentários aqui, ó Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E você que é novo no meu canal Chegou agora? Não se esqueça de se inscrever Clique aí embaixo em inscrever-se E clique no sininho também Tá bom? Olha aí Figurinha 118 Ah, e me segue no Instagram Lucas Caio MC Tá? Figurinha 19 Tá? Figurinha 172 Figurinha 50 Figurinha 153 Bom, e vamos abrir o quarto envelope aqui, ó Nem mostrei direito, né? Um salve, um abraço, muito obrigado Para todos que me acompanham aí todos os dias, né? Olha aí Próxima figurinha é a figurinha 6 Figurinha 79 Figurinha 166 Figurinha 166 E figurinha 150 Figurinha 8 Bom, como eu faço sempre, eu vou deixar aqui de lado Tá? E vou começar a preparar as figurinhas para colar aqui, ó Deixar aqui, ó Bom, pessoal Então vamos começar a colar a figurinha número 6 aqui Bem aqui, ó Próxima Número 8 Número 8 aqui, ó Tá? Ó É aquela figurinha que a mordura fica, né? Tá? Próxima figurinha 19 Cadê a figurinha 19? Dragon Ball Super, da editora Panini Próxima figurinha 23 Tá aqui, ó Tá? Figurinha 50 Aqui, ó Aqui, ó Próxima é 51 Aqui, ó Do lado Abaixo, né? Meia Essa aqui é 67, ó Próxima é 68 Próxima figurinha 67 Próxima é 78 Aqui, ó Bem no canto E em sequência 79 Próxima é 89 Próxima é 81 81 Olha, sequência 82 Agora a próxima é 101 Aqui, ó 101 Tá bem aqui Próxima é 103, ó 103 É aqui, ó Outra figurinha que a moldura fica, ó Tem que colar certinho Tá? Próxima figurinha 109 109 tá aqui embaixo Próxima figurinha 118 Tá aqui, ó 128 Aqui, do lado, ó Olha aí Tá? Agora a gente vai dar um salto aqui para 150 150 150 150 Próxima é 153 Tá aqui, já achei Depois, 166 166 Tá aqui, ó E a última aqui 172 Cadê a 172? Aqui, ó Tá? Bom Eu falei a última, mas não é a última, né? Ainda tem mais quatro envelopes aqui, ó Então vamos continuar É o quinto envelope, né? Quinto envelope Olha aí Quinto envelope 144 Três Figurinha 80 Esse croma aqui é todo brilhante, ó Figurinha P5 Figurinha 10, né? Figurinha 40 Figurinha 145 Tá? Figurinha 125 Figurinha 70 E outro croma aqui, ó Brilhante Tá? Figurinha P6 Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Acho que é o sétimo envelope, né? Sétimo Sétimo E o penúltimo Olha aí Figurinha 123 Figurinha 123 Essa figura aqui Parece que já saiu, não lembro Figurinha 79 Figurinha 140 Figurinha 133 E figurinha 22 Oitavo e o último Agora Figurinha 78 78 Figurinha 41 Figurinha 43 Figurinha 5 E a figurinha 69 Vamos lá Bom, pessoal Quando eu dou um pause Pra ir preparar a figurinha É que eu fico tentando abrir, tá? Isso aqui Eu vou poupar vocês, ó Porque isso aqui É um problema aqui, ó Só vou mostrar O que que eu vou fazer Quando eu falo Que eu vou preparar Fico tentando tirar Bom, você já sabe, né? Daqui a pouco eu volto Bom, pessoal Vamos continuar colando A número 3 aqui, ó A número 3 tá aqui, ó Aquela figurinha que a moldura fica Então precisa prestar atenção Né? Tá vendo? Próxima figurinha é a número 5 Tá aqui na mesma página Aqui também A moldura fica Olha aí Próxima figurinha é a figurinha 10 Cadê a figurinha 10? Aqui no canto Figurinha 22 Tá aqui, ó Figurinha 22 Figurinha 40 Aqui, ó Figurinha 41 Logo embaixo Logo abaixo Aqui, ó 43 Figurinha 69 Aqui, ó E 70 Ó Bem na sequência Esse aqui, ó Tá? Olha aí Figurinha 78 78 78 é repetido Essa aqui, ó É o Gregory Tá? 79 É repetido também O Bubbles Tá? 80 80 não 80 é o Bu Figurinha Vamos dar um salto agora Para 123 123 Cadê a 123? Aqui embaixo Figurinha 125 Tá aqui Tá? Agora vamos para 133 Qual que é a próxima? 140 Aqui 144 144 145 Aqui Aqui E agora a gente tem que procurar essas P P5 e P6 Vocês lembram? P5 e P6 tá aqui Vem um pôster, né? Não sei se eu já mostrei Olha aí Tá? E aqui Tá P5 e P6 Vamos colar, então P5, então É o Vegeta Vegeta Qual que é a próxima? P6 Eu pico Aqui Eu colei errado, né? Aqui Tá faltando Uma, duas, três 4, 5, 6, 7 É isso aí Vamos deixar aqui De lado Repetido 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 Veio a essas Aqui E essas Tá? Eu tenho mais 4 envelopes Deixa nos comentários Se vocês querem mais Será que dá tempo de abrir mais uma? Aqui, ó Não sei Vamos ver Olha aí Que figurinha é essa? Figurinha 155 Ó Figurinha 28 Figurinha 86 E outra especial Da linha P, né? P11 E essa daqui Ó E a 62 Bom, então vamos tentar Colar essa 62 Aqui Pra ver se dá tempo, né? Cadê a 62 Aqui, ó Aqui, ó 28 Vamos colar 86 Que tá mais próximo Aqui, ó 86 O Android, né? Vamos colar agora 28 Ó 28 28 28 Tá aqui, ó Ó Tá? E vamos dar um salto aqui Para 155 155 155 Aqui, ó Aqui embaixo Bom, e a última foi a P11 P11 Cadê? Vamos achar a P11 Aqui Bem aqui embaixo É o vírus Agora só faltam 6, né? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá quase completo Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Ó Não esqueçam de deixar no like Peta no símbolo positivo Não esqueçam de deixar seus comentários Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Se você quer notar no meu canal Não esqueça de se inscrever Aqui, ó E clicar no sininho Tá bom? Até mais E tchau, tchau 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 Tchau